Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu da Agricultura, gente boa, lá é moreno, mais maricota e o jumento viadinho, estão vendo? Vamos buscar a palma, hoje é dia 15, 15 de dezembro, a seca tá pegada, minha gente, a seca tá pegada, aqui a luta do sítio, agora se resume a dar comer os bichos, a primeira luta do dia, dar comer os bichos, depois de se sobrar tempo, é que vai partir pra outra coisa, aí veja só como é a equipe, moreno, maricota e viadinho é uma equipe, aí tem Josia, outra equipe de trabalho, Josia tá em outra equipe de trabalho aqui, cortando palma, palma murcha, palma murcha, tem que dar uma chuvinha pra ela encher, tá ruim a palma, viu? A murcha, né Josia? Os tronco velho de palma, se é uma palma madura que tem ali no cercado, vou mostrar pra vocês, é luta, viu, minha gente? É a luta do agricultor, aqui ele botou, já hoje cedo, cortou uma palminha pra esses garrotes, um capimzinho verde, Ó o garrote brabo daquele dia, ó, como já tá manso, ó o garrote cirmado, esse é o cirmado, que a gente deu o nome aí, batizou de garrote cirmado, ó como ele já tá mancinho, ó, nem, ó, o que tá mais manso parece que tá mais brabo do que ele agora, olha como ele tá manso, o garrote cirmado, esse careto aqui, ó, nem parece aquele garrote cirmado que chegou aqui tão brabo, ó, lá nem Josia, ó, tá querendo mostrar o quê? Ele tá mancinho? Nem parece aquele bicho cirmado, né Josia? Amansou, amansou, tá rendo, o que que tu fizesse pra lá amansar? Diz aí, o que que tu fez, filha amansar? Olha, mas menino, nem comi no pé, mas menino, tá vendo, fez nada, só no costume de ver todo dia aí, né? Olha, pegando na ponta do bicho, eita, não, não acredito não, mas menino, tá vendo? Esse é o garrote brabo, ó Josia, põe essa folha de palma aí, ó, essas duas aqui, corta, esse é o garrote brabo, chamado cirmado, lá no sítio, no Riacho Verde, era o assombro do povo, porque esse garrote cirmado não amansava, ele não deu nem umas paladas nele, ó, é onde ele tá vindo, mas menino, ó, cirmado, vem comer no coxo, vem nem aqui, não tô nem um metro de distância dele, A Renia, o que é que trato faz? Josia, acabou a cisma do homem, né, do garrote? É isso aí, gente, boa durante a volta, corta já! Música Olá, gente boa do meu agrado do canal Museu da Lívia Olha aí, gente boa do meu agrado Eu vou ali no roçado da Palma Para mostrar a vocês a luta do dia a dia A luta do dia a dia Não é muleza não Gente, já veio um ali Ali é o Cubano O Cubano também está na luta da Palma O cara veio direto de Cuba O cara veio direto de Cuba Caindo nessa luta aqui do Nordeste Oxe, quem é aquele que vem assoprando ali? Ah, é Mazarope Olha, minha gente Como é pesada a ladeirinha ali Chega Mazarope, vem assoprando O Cubano, ele tem esse assoprado mesmo, é? É dele mesmo esse assoprado, é? É, esse é Isso aqui é o jumento Mazarope Sim, conta Por que ele tem essa assoprada aí? Esse assoprado Não sei como chamam aqui Mas lá uno chama Calor Calor? É Lá em Cuba Deu calor em o bicho Deu calor Que é quando trabalha E não dá baño Jeito pessoal que anda de cavalo Quando termina de andar Não dá um baño Pronto Isso mesmo Se não dá baño Acontece com isso Com o jumento Ou com o cavalo Pega esse Esse calor Esse calor Aí aqui nós chamamos fungado Esse fungado Pega esse fungado Aí perde De botar força Perde força Sai daí, né gente Vem pra cá Aí perde força Ai Clandice tá aqui Olha ela Vocês já tiraram quantas? Já? Uma ou duas? Essa é a primeira A primeira Falta mais 15 Tu vai pra lá agora, né? Agora eu vou ser dona de casa Eu vim de uma força Aí a Jorge A gente tirou Botou no ponto Aí ele vem ficar carregando E eu vou ser dona de casa Ah, entendi Entendeu? Olha aí minha gente Eu tenho uma identidade secreta É dona de casa Dona de casa, né? De vez em quando Tu dá uma dona de casa, né? Exatamente Olha ali O jumento mazarope Não é mazarope Não, não? É pangaré Não, é mazarope Não, esse não era o jumento de Reginaldo? Exatamente O jumento é meu Eu boto o nome que eu quiser Não, mas você não pode estar Mudando o nome das coisas assim Muda Muda porque não muda Muda, muda sim Não, senhora Muda, muda, muda Tá bom, tá bom Aí, veja Eu clarei Porque bem que mãe dizia Vão estudar, né? Vão estudar Vão estudar Eu tava vendo um vídeo Essa semana Eu vou até dizer O que o vídeo falou Ah, o que o vídeo falou Ah, que saudade Da minha professora de inglês Geografia Matemática Física Tá certo Muito bem Olha aí Uma equipe de trabalho aí O jumento, mazarope Cubano E Cleonice Vou mostrar ali a outra equipe Tem outra equipe Pronto, gente boa do meu agrado Vamos lá Agora ali tem outra equipe trabalhando Veja a luta A luta do sítio como é Josia cortando a ração Cleonice Mais um cubano Tirando palma E vão cortar também Aí aqui tem mais outra equipa aqui Na luta Que é muito pesado Viu, minha gente? Pessoal Pensa que é só glamour Morar no sítio Ser agricultor Criar E as partes boas Mas Na maioria das vezes A luta é pesada Mas nem por isso Nós podemos desistir não Nós estamos por aqui E tem que enfrentar Tem que enfrentar a luta Deixa eu mostrar ali a vocês Como é o sistema O sistema é bruto, viu? Aqui Isso aqui é uma campineira Isso aqui é um riacho Que é a sangria do açude Estava cheio de braquiara Agora está o braquiara seco A gente percebe que está mútuo Mas quando der uma chuva Ele sai todinho Está vendo? Isso aqui é a sangria do açude Isso aqui quando o açude está cheio Vira uma d'água Olha aí Vejam só vocês Como é o sistema Aqui é uma campineirazinha Bicho já comeram Aqui Aqui vai Partidinho de urtiga Essas urtigas parece que foram plantadas Parece que foram plantadas as urtigas, viu? É porque a gente Vai nascendo, vai ficando Está vendo Olha o partido de urtiga aqui Parece que a gente plantou elas Olha aí Olha uma equipe de trabalho aí, ó A jumenta maricota E o jumento viadinho, ó Quando ela vai O viadinho vem atrás Olha ali E ali moreno E severo Outra equipe de trabalho Olha Jogaram uma toia de palma ali Moreno está só juntando umas folhas soltas Aqui é dois trabalhos Porque tem que roçar a palma Fazer o roço Para poder ir tirando a palma É a luta, minha gente Aqui, ó Isso aqui tudo é a sangria do açude Um ariú danado A gente tem que dar uma ajeitadinha aqui Dar uma roçada nessas urtigas Tudo isso esperando a chuva chegar, minha gente Para nós ver a água correndo Cansei de pegar a piaba aqui E tomar banho aqui nessa sangria Bom demais Deixa eu mostrar aqui a palma, ó Peguei muita piaba aqui, você viu? Peguei uma piaba e tomar banho Isso aqui, gente A palma, como é que está? Essa é uma palma até madura Mas ela está muito murcha A chuva aqui não contribuiu com a gente ainda, não Aqui, ó Dá para ver que é uma palma já meio velha Quantos anos mais ou menos tem essa palma? Você tem ideia? Em cinco anos, né? É isso aí Então Severo veio, tá? Dando uma ajeitada aqui Cortando umas palmas Moreno vai juntando Catando Essa é a luta Eu estou mostrando aqui, Severo A luta da gente aqui hoje, no dia a dia Que a preocupação é da ração aos bichos Lá na tua casa, tu também está dando ração, Severo? Tá aí Palma e o que mais? Fala mais alto aí para o povo vir Que está meio longe Um capizinho elefanta ainda Ele tem uma palminha Isso aí A minha ração não tem a verda ainda Severo já Ele chega aqui sete horas para trabalhar Quer dizer que tu te levanta que horas, Severo? Para começar na tua luta Para poder vir trabalhar o dia? Cinco horas da manhã Cinco horas Está na luta lá, né? Para poder vir trabalhar o dia alugado Na luta da ração, tá vendo, gente? Ele cria também as coisinhas dele Trabalha, é agricultor forte Trabalha, levanta cinco horas Cuida das coisas dele para poder vir Dar um dia aqui de serviço Então é isso aí, gente boa do meu agrado Para quem não valoriza O homem do campo, o agricultor Eu sempre costumo dizer Se o campo não planta A cidade também não come Isso aí é uma verdade Se o agricultor não está aqui nessa luta Plantando, criando, colhendo Vai faltar mercadoria Se todo mundo for doutor, Severo Eu quero ver Quero ver esse modo de doutor Se alimentar Vão ganhar dinheiro e não vão ter o que comprar É isso aí Olha aí, tem que roçar a palma Isso aí já era para a gente ter roçado, viu, minha gente? Mas é A luta aqui é tão pesada Que você nunca consegue dar vencimento, né, Severo? Não Acaba fazendo umas coisas E deixa outras para fazer Todo ano tem que fazer Todo ano tem que fazer, exatamente Mas a gente não consegue Porque a luta é séria A luta é séria Essa palma aqui foi o cubano Mas, Cleonice, não foi o que jogaram aqui? Essa tuia de palma aqui? É, do cubano Marcelo Eles estão tirando para a fazenda deles lá de baixo E nós também estamos tirando É Cleonice, eu estava dizendo Cubano Eu não sei se ele tinha essas lutas lá em Cuba Mas podia ter outras até pior, né? É Mas é Para ele também Saber que no Brasil também nós sofremos Né? Saber que no Brasil também a coisa não é fácil, não É porque, na verdade, minha gente A nossa agricultura aqui No Nordeste Ela é dessa forma mesmo Ela é Familiar E ela é Sem maquinário Ela é sem maquinário Eu sei que tem Outras propriedades aí Que tem mais equipamentos Tem as terras mais Planas Né? Aí se torna fácil Mecanizar Mas não é o nosso caso Aqui a gente está trabalhando Da forma que a gente aprendeu Com nossos pais Com nossos avós A forma antiga A moda antiga Como diz o Matuto Estamos trabalhando na moda antiga Mas é isso aí É do jeito que pode Aqui, ó E o motivo também é esse Muito, ó Os terrenos altos De serra Muita pedra Fica difícil Mecanizar Mas essa é a luta Essa é a luta da gente Tem que se fazer Tem que se fazer E é assim mesmo Você já viu? Vai chover ou não vai? O pessoal do teu canal O pessoal do teu canal conhece Enchu? Enchu? Ah, Maria Não acessa peixe não, você já viu Estou vendo Já vem É do verdadeiro Capa branca Deixa eu ver se eu posso Aqui nos zoar vocês Ó Ó eles ali Deixa eu ver O chuzinho da bunda quente Aí, ó Eita peixe Não estou conseguindo Dar o zoom aqui Mas é pegado, viu? O chuzinho desse aqui O chuzinho desse aqui Bota mais dinheiro Para correr Bota mesmo Chuzinho Deixa eu ver Mostrando aqui O enchu Capa branca Chamada capa branca Pois é, gente boa Do meu agrado Tem um verdadeiro ali Mas não está no riacho não, né? Está dentro do riacho Se ele estiver dentro do riacho O sinal é ruim, viu? Está Porque disse que quando o enchu Se arrancha dentro do riacho É porque não está esperando chuva, não Vai escutar essa história, né? Quando ele está no alto Mas aqui não dá para perceber Se vai ter um enchu Tem dois Aqui lá em cima No alto Aí é Aí eu não sei quem vai ganhar Então vai ser um ano variado É Vai ser um ano variado Não sei quem vai ganhar Eu acho que a vez seja Junto dois, né? Que ganha, né? Pode ser Tem dois em cima Aqui no alto É isso aí É isso aí, gente boa Do meu agrado Moreno, vai mandar um cheiro Para os fãs Para os fãs Moreno Vai para cá, rapaz Menina, eu quero lhe ver Olha aí, gente boa Vai mandar um abraço Para o povo aí do canal Abraço, cheiro Feliz Natal e ano novo É mesmo, Moreno Moreno se lembrou Do que é Natal É quando o Natal, Severo? É outra semana Qual o dia, gerente? Do Natal 24 para 25 Moreno sabe de coisa Eu nem me lembro Do dia do Natal Tá vendo? É dia 25, é Severo? É Será que o Natal da gente Vai ser nesse sofrimento, minha gente? Nessa luta da seca Será que não vai dar nem a chuvinha Para nós comemorar o Natal Mais alegre, Severo? Vocês estão escutando, minha gente? Moreno está desejando aí Um Feliz Natal para todos vocês Com muita paz e muito amor Não sei se vocês estão ouvindo Mas é o que ele disse Estou dizendo aqui agora Olha aí Viadinho e Maricota Moreno No Natal A gente sempre lembra Daquele negócio Do menino Jesus Aí eu sempre me lembro Quando falo no menino Jesus Eu sempre me lembro Da manjedoura Da jumentinha Do jumentinho Que Jesus andou nele Aí diz Todo jumentinho Tem uma cruz nas costas Luiz Gonzaga É quem diz Viadinho tem E a mãe dele também Uma cruz nas costas Diz que ali foi O nosso senhor Fez o pipizinho dele Quem diz Foi Luiz Gonzaga Eu acredito Eu acredito Que o jumento É um animal abençoado Tem Tem uma cruz nas costas O jumento O jumento é nosso irmão Severo Quer tu queira ou quer não Acho engraçado As músicas Luiz Gonzaga Porque Sim Santa Luzia Não foi, Janete? Santa Luzia de Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga também? Por que Luiz Gonzaga? Aí foi Ah Luiz Gonzaga Nasceu no dia de Santa Luzia Né? Ah tá Não sabia não Não estava lembrada disso não Quarta-feira Só foi Só rome Mas já 1912 Ele nasceu No dia de Santa Luzia Está vendo minha gente? 13 de dezembro 13 de dezembro Dia de Santa Luzia Foi nós Guardamos aqui O dia de Santa Luzia Estava comemorando 111 anos 111 anos É Está vendo gente boa Do meu agrado É assim Tu nem Tu não trabalha não Nessa velha No dia de Santa Luzia Ninguém, né? Quase ninguém, né? Por que que o povo não trabalha? Diz aí pro povo Exatamente É a Santa Protetora dos olhos Tem que guardar o dia Eu já teimei uma vez Já me dei mal Meu pai disse Não trabalhe no dia de Santa Luzia Eu inventei trabalhar Me lasquei todinha Aí Severo essa semana Disse Eu não posso vir não Que é dia de Santa Luzia Eu digo oi Aí vem um caba sabido Que guarda o dia de Santa Luzia É isso aí gente boa Do meu agrado Deixa eu desligar aqui Vamos continuar a luta A luta é pesada Para quem é mole Lé moreno? Como é? A vida é dura Para quem é mole É isso aí Gente boa Do meu agrado Cheira no oco dos olhos E na tábua dos queixos